Você acha que eu saio com gente que nem você? Me poupe, né? Nossa, mas que gatinho, hein? E aí, gatinho? Que lancha, hein? Vamos dar uma voltinha hoje? Oi, claro, é. Dá aí seu telefone. Anota aí, então. Só um minuto. E aí, Claudio, terminou? Claro, senhora. Terminei. Tudo bonitinho? Trouxe. Posso partir? Trouxe. Obrigada, viu? E aí, vamos sair? Claro que não, né? Você acha que eu saio com gente que nem você? Me poupe, né? Ô, 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 mas você não queria meu telefone? Você não estava querendo sair? Ai, ai, ai. Tão linda por fora e tão feia por dentro. Tão linda por fora e tão feia por dentro. Tão linda por fora e tão feia por dentro. Tão linda por fora e tão feia por dentro. Tão linda por fora e tão feia por dentro. Tão linda por fora e tão feia por dentro. Tão linda por fora e tão feia por dentro. A CIDADE NO BRASIL